Ministro, agora sim vamos conseguir falar com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Nilton Salles, bom dia mais uma vez. Bom dia, Kátia. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, Nilton. Afonso Florencio. Eu tenho uma pergunta desdobrada em duas. Quanto tem destinado para o Ceará, para o Plano Safra? E o senhor sabe a partir de quando a pessoa já pode se inscrever no Plano e o que é que ele deve fazer para se inscrever? Bom dia, Nilton. Bom dia a toda a audiência da Verdes Mares, Fortaleza e no Ceará. E dizer a toda a audiência do Ceará que o governo federal, nós recentemente estivemos em Fortaleza, na companhia do governador do Estado, dos secretários e de todo o segmento da agricultura familiar, para lançar o Plano Safra do Ceará. Nós disponibilizamos para o Ceará, nesse primeiro momento, 650 milhões de reais pelo Pronaf. Além disso, um conjunto de intervenções de organização dos territórios. E a presidenta Dilma anunciou que todos os estados que contratarem todo o teto previsto do Pronaf, haverá uma suplementação de recursos. As agricultoras e agricultores, para terem acesso a esse recurso, Nilton, devem ter a declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP, que é emitida ou pela Emater ou pelos sindicatos de trabalhadores rurais. Nós temos também as DAPs de associações e de cooperativas, a DAP jurídica. Através da DAP, é possível acessar o recurso do Pronaf, se dirigindo aos agentes financeiros, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito. A nossa expectativa, a agricultura familiar no Ceará, é muito pujante. As ações do governo do Estado também são muito afetivas. E a nossa expectativa é que o Plano Safra 2011-2012 permita ainda a ampliação da produção de alimentos para o consumo dos brasileiros e brasileiras, e particularmente os cearenses. Nilton, você tem outra pergunta? Não, só agradecer ao ministro e desejar a vocês e a ele um bom dia. Bom dia também a Nilton Salles, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará, que participa dessa rede de emissoras de rádio com a gente, aqui no Bom Dia, Ministro.